Me salve rapaziada, tudo certo? Tempo totalmente voltado pra chuva Eu tô fazendo ar no Ford Cargo Mas tô até com medo de acabar o diesel Porque eu nunca vi um caminhão pra beber tanto assim na minha vida, não Pô, caminhão pra beber! Saudade da Muriçoca, que eu botava 300 reais de diesel Trabalhava um mês 300 horas E voltava com o tanque cheio Mas isso aí é águas passadas Vamos lá pro dia, hoje vai ser Tentar botar uma laje com o tempo chuvoso Tá difícil, minhas costas tá doendo, cara Minhas costas tá doendo, que eu dormi de mau jeito Mas vamos trabalhar Hoje eu não tô de gerente não aí, minha camisa Virei pião E aí meu filhado, encheu a cara lá, hein? Tá virando pingusto da porra, hein? Passa a mão Você tá doido? Quatro pilar aqui A gente vai Vai botar hoje Aqui é um clube de tiro E a ideia Vai ser uma Como chama? Uma barreira, né? Vai ser uma barreira Essa laje lá que nós estamos trazendo Vai ser uma barreira Ela vai ficar assim Porque foi construída uma casa lá em cima E os atiradores tinham aqui Os obstáculos ali Então ela vai estar exatamente na posição Onde que impede que Se alguém falhar Gravemente Vai tirar Errar muito O tiro não vai pra casa Vamos trabalhar aqui E quando já pronto Eu mostro o resultado Chique demais Ajeitando a entrada aqui Muito ruim Muito prensada Tem que tomar cuidado Com o bico da telha Com o barranco Com a árvore Aí vai dar certo E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Hoje a gente só coloca os pilares. E amanhã, se Deus quiser, eu venho para colocar a laje. A ideia era colocar os pilares hoje. Mas faz umas duas horas que começou a chover desemboladamente aí, ó. Olha lá. O book tá lá ainda. No primeiro pilar, cara. O primeiro pilar ainda e vamos ter que abortar aí, pelo jeito. Vou botar amanhã pra botar o pilar e na quarta pra botar a laje. O homem faz o plano, mas de Deus vem a resposta. E a chuva tá caindo aí. Chique demais. Tudo certo, graças a Deus. Estamos no terceiro pilar pra colocar. O mais certo é que vamos conseguir colocar essa laje apenas amanhã cedo. Então tá chegando a hora da verdade. Tá mais pesado, porque a ideia é aquela empresa. E aí Então, rapaziada, agora é a hora da história, né? Veja só. Tá no lugar. Prontinho. Aí qual que é o intuito disso aí? Qual que é o porquê dessa obra aí, né? Vamos lá. Aqui, esse lugar aqui, é um clube de tiro. Aqui é um clube de tiro. Aqui é onde que ficam os obstáculos. Ali fica os caras com umas armas mais potentes. E até então, não tinha nada em volta. Só que veio um cara e construiu uma casa lá em cima. Ali tem a casa de alguém. Obviamente que é um perigo, né? O clube tem a licença pra estar aqui. E o cara tem o lugar pra construir. Ele tem a licença dele pra construir lá. Qual a solução pra que um atirador, num tiro acidental, não acerte a casa? A solução é essa aí, ó. Vamos lá. Os atiradores ficam aqui. Colocamos essa placa, com as quatro colunas, onde que a única possibilidade de acerto, é onde ficarem os alvos. a casa fica exatamente na reta dessa chapa, dessa laje. Se eu fui mais pra trás, eu não vejo o seu abaixo, que você não consegue ver. Apenas saindo da zona de tiro, que você consegue ver. Teve um dia com o Orivelto, veio cá, os caras estavam tocando tiro aí, e o Orivelto ficou abismado. Tá vendo? Soluções criativas e engenhosas, pra que as coisas continuem funcionando. Os caras continuem dando tiro à vontade, e o rapaz lá da casa fica, durma seu sono tranquilo. Beleza, Vilania? Fico muito contente, cara, quando dá certo. Essa laje pesa 5.800 quilos, 6.000 quilos. Esse monkey, pelo lado carona, cara, não é ninguém. Olha ali, eu tô com uma lança só aberta. Vem cá no gráfico comigo. Pra não falarmos com essa fiada. Eu tenho um gráfico aqui dentro. Vem cá no gráfico comigo. Eita, Marcos. Aqui. A primeira lança, 7.200 quilos. Tá vendo aqui? 7.200 quilos. Toda aberta. O monkey bateu pra toa lá. Ele simplesmente, pelo lado carona, ele me desaponta. Porque, olha só, o monkey fica todo do lado carona, a base do monkey, né? Vem cá na frente. Vamos lá. Olha aqui a direção do monkey. Olha o tanto de patola que eu tenho ali toda aberta. Olha o tanto que eu já tenho do lado motorista ali. E eu nem abri tudo ainda. Tá? Então, cara, sempre que puder, trabalhe pelo lado motorista. Nesse monkey aqui. Ah, mas por que você não manobrou o carro? O terreno tá molhado, tá muito ruim. Eu já tive dificuldade pra parar ali. eu aproximei o máximo que eu pude e resolguei por aqui mesmo. Com toda cautela e precaução pro serviço dar certo. Vilania. Forte abraço. Fica com Deus. Eu vou me empenhar pra trazer mais conteúdo pra vocês. Tá? E tá aí. Siga as fotos aí, deixe seu like, curte, compartilhe. Tamo junto.